Olha, a ação ousada de um adolescente na Zona Leste de Terezina, ele tomou de assalto uma moto, só que a Guarda Civil Municipal de Terezina conseguiu capturar este adolescente em fuga após o assalto. A Gorete Santos está lá e vai nos trazer as informações ao vivo de como isso tudo aconteceu. Gorete, muito bom dia novamente para você. Bom dia, Tiago. Adolescente de apenas 15 anos de idade, essa ação ocorreu na Zona Leste. A Guarda Civil Municipal foi abordada por uma vítima nas proximidades da Avenida Presidente Kennedy e começou então a empreender esse trabalho para tentar capturar as pessoas que haviam praticado esse assalto. A gente vai conversar agora com o Fábio Lustoso, que faz parte da equipe, Guarda Civil Municipal, atuando nessa ação ontem à noite com resultado positivo, pelo menos parcialmente positivo, já que havia outros também. Traz os detalhes para a gente, portanto, de como que vocês foram acionados, na verdade, por uma vítima. O que ela relatou de ter acontecido ali no local ontem à noite? Bom dia. Bom dia. Ontem à noite a gente estava fazendo um patrulhamento ali pela Avenida Presidente Kennedy, como você relatou, e a gente foi abordado por alguns entregadores, nos informando que um deles havia sido vítima de um assalto de característica com bastante violência. A vítima nos informou que ele teve a arma aprontada para a cabeça, que a todo momento foi ameaçado, e que falavam, inclusive, que iriam matá-lo se ele não entregasse o que eles queriam. E a equipe queria moto, queria celular, queria dinheiro, jogaram a vítima ao chão, e fazendo todo aquele terror psicológico. E aí a vítima nos pediu esse auxílio, a equipe de pronto já atendeu, eles nos informaram que possivelmente a moto estaria ali na região do Parque Universitário Campos Sarreira, e a equipe se deslocou para fazer algumas buscas no intuito de localizar esse suspeito. Ele nos informou que seriam três indivíduos que haviam feito o assalto, e levaram sua moto, levaram seus pertences, levaram celulares. E aí a gente foi fazendo essas buscas, a gente logrou êxito em localizar dois indivíduos, que no momento que a gente foi fazer a abordagem, um deles se evadiu, pulou alguns muros e conseguiu se evadir da equipe. Esse menor, a gente logrou êxito em capturá-lo, e com ele a gente não encontrou a arma, possivelmente a arma estaria com outro envolvido, mas a vítima reconheceu como sendo um dos autores do crime, e aí a gente de posse da moto, que a gente conseguiu recuperar a moto do cidadão, foram feitos os procedimentos legais, a gente conduziu a vítima para a central, conduziu esse menor, de apenas 15 anos, o que choca realmente é, o modus operandi são sempre os mesmos, é de uma violência muito grande, com aquela certeza da impunidade, que infelizmente a gente prende, mas infelizmente não ficam muito tempo presos. Já havia antecedentes de outras infrações cometidas por esse adolescente? Sim, sim, foi nos relatado que o menor já tinha uma vasta ficha criminal, infelizmente já era conhecido do sistema prisional, mas é aquela dificuldade, que a gente faz o trabalho, a gente conduz, mas infelizmente, por conta de ser menor, a legislação diz que ele não comete crime, apenas um ato infracional, análogo ao crime de roubo, mas a gente fez o trabalho, o nosso trabalho é conduzir, infelizmente o cidadão teve o seu veículo restituído e nada mais grave aconteceu com ele. A Guarda Civil Municipal, hoje, ela tem uma atuação 24 horas por dia aqui em Teresina e tem ajudado, inclusive, nesse trabalho de ronda extensiva, exemplo da Polícia Militar, do que já é efetuado pela Polícia Militar. Como que a população pode ter acesso, ter um contato mais rápido? Sim, sim, como você bem frisou, a Guarda Municipal tem feito esse trabalho integrado junto com as outras forças de segurança, como Polícia Militar, como Polícia Civil. A gente tem feito esse trabalho de integração, que é um trabalho importante para que a sociedade tenha mais sensação de segurança, para que a população tenha essa sensação de poder estar saindo da sua casa, de poder ter o seu direito constitucional de ir e vir preservado. A gente tem feito esse trabalho em conjunto e, graças a Deus, tem logrado isso em algumas ocorrências, em recuperar alguns bens, em estar fazendo esse trabalho em conjunto com a Polícia Militar e estar tentando melhorar essa sensação de segurança. E os nossos canais de denúncia, o cidadão pode estar acionando 153, que é o canal exclusivo da Guarda Municipal, como o 190 é o da Polícia Militar. Muito obrigada. A Guarda Civil Municipal, Fábio Lustosa, trazendo, portanto, o resultado dessa atuação deles na noite de ontem na zona leste da capital, recuperando uma motocicleta que havia sido roubada e um adolescente apreendido. Tá certo, Gorete. Me mantém essa imagem aí, Welson, por favor. Olha o tamanho da criança de 15 anos. Olha o tamanho do menor, mais alto do que o guarda. Meu amigo, isso com a arma na mão e entorpecido, ele amedronta qualquer pessoa, agiu junto com um comparsa, tomou a motocicleta, colocou no chão, bateu, humilhou o trabalhador que estava ali buscando sustento, um entregador, né? E aí a moto, por sorte, foi localizada em instrumento de trabalho e foi restituída ao proprietário. Belo trabalho da Guarda Civil Municipal, né? Que não desconsiderou a denúncia que havia recebido, a ação estava em andamento, empreendeu diligência e conseguiu localizar. Olha aí o bem, ó. Um adolescente, pelo menos foi o que ele disse, 15 anos de idade é o que ele tem, estava se averiguando a realidade, a veracidade dessa informação. Mas ele tomou de assalto essa moto junto com um comparsa que está sendo procurado. A polícia civil certamente vai agora instaurar inquérito para apurar toda essa situação e identificar o outro envolvido. Belo trabalho, obrigado Goretti pelas informações. Eu aguardo você ainda hoje aqui no Notícia da Manhã.